Existe alguma maneira de aumentar o número de óvulos? Não, o que existe é aproveitar mais e é por isto que nós vamos fazer mais captações e não necessariamente existe outra possibilidade. E aqui o balde também, aquele médico referência nesse tipo de tratamentos, qual é o melhor para mulheres que tem baixa reserva ovariana? E diz, já sabemos que os medicamentos não conseguem compensar a ausência de folículos nos ovários. Isto quer dizer que aquela mulher com baixa reserva ovariana que vai ter só dois ou três folículos antrais, os medicamentos, e isto não sou eu, isto é, o balde nesse trabalho científico muito recente, os medicamentos não conseguem compensar a ausência de folículos no ovário. Assim, as mulheres mais respondedoras teriam benefício ao aproveitar mais de uma captação de óvulos no mesmo ciclo menstrual. Isto porque? Pelo tempo. Mas existiria a possibilidade de fazer uma captação e no mês que vem outra? Sim, provavelmente o benefício será igual. E provavelmente assim também terão uma maior chance de gravidez. Sim, provavelmente o benefício será igual.